Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Casa de Oswaldo Cruz pelo convite. Muito boa oportunidade de estar aqui, falando para um público diferente do público do Instituto Oswaldo Cruz. Eu tentei fazer uma aula bem próxima, com conhecimentos gerais sobre o vetor. Não vai ter nada de muito, não vai ter nada de aspectos muito em linguagem de laboratório. A gente vai tentar ter uma conversa bem próxima. E, enfim, eu acho que, se for necessário, eu acho que vocês podem interromper e a gente discutir e mostrar muitas coisas. Muito contente de estar aqui. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a biologia do vetor. É uma responsabilidade, falar depois do Dr. Jaime, que falou tantos aspectos da história do mosquito. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, propriamente dito, como é que ele atua aqui. E como é que a gente pode fazer para tentar combater esse inimigo público. Então, um vetor e três doenças. Três, interrogação, porque são as três que estão em moda hoje. Dengue, zika e chikungunya. Mas a gente sabe que o Aedes aegypti é vetor de várias arboviroses, de vários patógenos. Então, três só que a gente vai focar hoje aqui. Mas, na verdade, ele é muito temido porque ele é capaz de transmitir muito mais patógenos. Então, por que que ele interessa? Ele interessa porque essa capacidade que ele tem de transmitir esses patógenos, essa capacidade de dispersão que ele tem, essa capacidade que ele tem de se adaptar aos diferentes ambientes, fazem com que ele seja um vetor extremamente interessante. Para a transmissão de arboviroses, a gente precisa de três componentes principais. A gente precisa do mosquito, do vírus e do homem. Sem um desses três componentes, a gente não tem a transmissão da arbovirose. O mosquito é o elo que a gente tenta focar porque ainda não existe nenhuma vacina disponível. E a melhor maneira que a gente tem de combater a transmissão dessas doenças é atacando o vetor. O ciclo de vida do Aedes aegypti, ele tem cerca de sete a dez dias, dependendo da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida é esse processo. Ele começa com os ovos. Então, a fêmea deposita os ovos. Esses ovos, no início, são claros e depois eles vão ficando escuros. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Depois de aproximadamente 66, 67 horas, como o ovo, a emergência, a eclosão das larvas. São essas estruturas aqui. Após a fase de larva, existe a fase de pulpa. Então, acontece a metamorfose e tem-se origem ao mosquito adulto. Então, os ovos, eles são pretos, bem pequenos. E eles eclodem poucos minutos depois da presença da água. Por que esses ovos aqui, eles são escuros? Esses ovos, eles têm uma capacidade grande de resistência à dessecação. Então, quando a fêmea deposita os seus ovos, eles são brancos. E cerca de três horas depois, eles passam a ser escuros. Quando eles começam a ficar escuros, eles, além de pretos, eles são rígidos. O que impede a perda de água para o ambiente. Então, uma vez que esses ovos adquirem essa resistência à dessecação, eles podem ficar em um ambiente seco por até 450 dias. Eles também são capazes de resistir a grandes variações de temperatura. Então, como eu falei, eles conseguem ficar até 450 dias. Como é que é essa dinâmica? A fêmea, quando deposita os seus ovos, ela costuma colocá-los na parede de uma estrutura próxima à umidade. Então, ela não põe os ovos na água, mas ela põe os ovos em um ambiente úmido, aqui próximo à água. Essa água pode evaporar. Lembra que a gente tem um ambiente aqui muito quente. Então, essa água pode evaporar. Só que o ovo está ali, lembra? 450 dias. O ovo continua ali naquele recipiente. A partir de novas chuvas, no momento em que esse ovo passa a ter contato novamente com a água, ele continua o seu desenvolvimento. Então, no verão que vem, a gente ainda vai ter ovos desse verão. Por isso que o combate é importante. Porque ela tem essa estratégia evolutiva de fazer com que os seus ovos consigam durar por muito tempo num ambiente seco. Então, como eu falei, esses ovos são depositados na parede vertical, próximo à lâmina d'água e não sobre a água. Preferencialmente em lugares sobreados com grande aderência. Porque a fêmea não dá ponto sem nó. Se ela tem que colocar os ovos numa superfície vertical, esses ovos não podem escorregar. Então, eles têm uma cola, eles têm tipo um adesivo que faz com que eles fiquem aderidos às diferentes superfícies. Então, aqui é só uma ilustração da postura de ovos. Como eu falei para vocês no início, está vendo? Os ovos são brancos e aí, depois de algumas horas, eles adquirem a coloração escura e a rigidez devido a vários processos bioquímicos que, enfim, vale a pena a gente focar hoje aqui. O grande problema desses ovos é que eles são escuros e, dependendo do recipiente, você não enxerga absolutamente nada. Então, isso aqui é um... Confie em mim. Isso aqui é um exemplo de um prato e que tem ovos de Hedes aegypti aqui que fazem com que eles fiquem praticamente invisíveis, né? Porque eles têm essa coloração. A fêmea gosta de colocar os seus ovos em superfícies mais escuras. Tanto que, quando a gente vai a campo e faz coleta, as armadilhas são escuras. A gente não bota em armadilhas, claro. As armadilhas são escuras porque a fêmea prefere, porque ela sabe que os ovos vão ficar camuflados de alguma forma ali e ela tem uma chance maior da sua prole emergir. Então, as larvas e pupas. Fazem parte da fase aquática, do ciclo de vida do mosquito e são larvas resistentes ao jejum prolongado. Então, como eu falei, as larvas são essas estruturas mais alongadas. Elas ficam próximas à superfície porque elas têm um sifão respiratório aqui nessa parte. Então, elas precisam ir à superfície para respirar, mas elas conseguem ficar um bom tempo sem comer. Uma vez que as larvas depois viram as pulpas, elas não comem, elas ficam na... elas só se preparam para a metamorfose até dar origem aos adultos. E as larvas de Aedes aegypti, elas têm a característica de serem fotofóbicas. Então, essa fotofobia é uma característica importante para o agente de campo, por exemplo, quando ele vai procurar um criadouro, se ele quer saber se aquela larva é uma larva de Aedes aegypti, ele faz o teste da fotofobia. Espera aí. Espera aí que eu planejei o videozinho aqui. Esse video eu gravei aqui numa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que as crianças, quando vêm, ficam... não imaginam que isso aconteça, né? Bom, então aqui são as larvas aquáticas. Eu estou colocando uma lanterna aqui. E se a gente muda o ponto de luz, vocês podem ver que elas fogem da luz imediatamente. Então, se a gente varia o ponto de luz, as larvas imediatamente fogem delas. Vou passar de novo só porque... E é uma propriedade que pouca gente conhece e que é muito utilizada em campo para a gente poder identificar as larvas de Aedes aegypti. e que é muito importante, né? Bom, então, como eu falei anteriormente, dos ovos ao adulto, a gente tem cerca de 7 a 10 dias, dependendo da temperatura, e uma vez que esse adulto emerge, ele pode viver até 30 dias em campo. Então, são 30 dias para fazer estrago na população. A fonte alimentar do Aedes aegypti, ela pode ser baseada em açúcar, no caso da fêmea e do macho, ou no sangue exclusivo da fêmea. A fêmea é hematófaga, porque ela precisa do sangue, ela precisa de uma proteína contida no sangue para poder amadurecer os seus ovos. Então, é por esse motivo que a fêmea precisa se alimentar de sangue. Em laboratório, a gente consegue manter as fêmeas só com sacarose. Caso a gente não tenha que fazer nenhum experimento de reprodução. Mas, no campo, ela precisa, ela necessita se alimentar de sangue para poder amadurecer os seus ovos. E ela alimenta-se preferencialmente de humanos. Então, o Aedes aegypti, ele tem uma preferência pelo sangue humano, por causa das propriedades desse sangue, que são melhores para o amadurecimento dos seus ovos. A saliva da fêmea de Aedes aegypti, ela contém substâncias anestésicas, anticoagulantes e vasodilatadoras. Porque, vocês imaginem que, proporcionalmente, um mosquito diante de nós, é como se a gente parasse diante do... Corcovado, talvez. Proporcionalmente, ele é muito menor. Agora, como é que ele vai fazer para vir, achar o hospedeiro, se alimentar e a gente não perceber? Então, a saliva do Aedes aegypti tem essas três propriedades. Ela tem propriedade anestésica, ela tem propriedade anticoagulante, porque ele não pode correr o risco de, no momento que ele está fazendo a picada, o sangue coagular e ele perder aquele repasto. E tem substâncias vasodilatadoras. Uma vez que ele encontra o capilar, ele tende a fazer com que aquele capilar se expanda para que ele consiga se alimentar com sucesso. E ele tem uma localização rápida do vaso sanguíneo. Eles são atraídos, eu vou falar mais na frente, eles são atraídos por gás carbônico, então, eles conseguem perceber, numa mistura de sentidos. Então, eles conseguem perceber a temperatura, eles conseguem perceber o gás carbônico e saber que é naquela região ali, tem um vaso sanguíneo com o qual ele vai conseguir se alimentar. Então, a fêmea pode ingerir até duas vezes o seu peso em sangue. Então, essa estrutura, essa imagem representa o intestino de um mosquito antes da alimentação e após a alimentação. Então, vocês podem ver a expansão do intestino médio das fêmeas de Egipte. E ele pode picar mais de uma pessoa na mesma refeição. Ou seja, ele não se alimenta, duas vezes o seu peso em sangue, ele não faz necessariamente numa pessoa só. Ele é capaz de picar até três pessoas para poder conseguir atingir a sua satisfação na refeição. Agora, vocês imaginem, epidemiologicamente, o estrago que isso faz. Ele é capaz de procurar até três pessoas para poder se alimentar. Então, essa busca por até três pessoas é fundamental na transmissão dos vírus. Em termos reprodutivos, cada fêmea é capaz de pôr até cem ovos em cada desova. A nossa sorte é que nem todos chegam à fase adulta e nem todos são fêmeas. Mas eles são capazes de colocar até cem ovos. Então, é uma população de mosquitos relativamente grande. Cada fêmea pode realizar uma desova a cada três, quatro dias. Ou seja, se eu falei que ela vive até 30 e a cada três, quatro ela faz uma desova, Então, a gente sabe que uma fêmea é capaz de pôr até mil ovos ao longo da vida. Por isso que ele é um inimigo tão temido. Ele tem uma capacidade de reprodução e de dispersão muito grande. E a fêmea também espalha os seus ovos por muitos criadouros. Então, quando ela faz a cada desova os cem ovos, ela não vai colocar os cem no mesmo criadouro. Ela coloca uma parte no criadouro, ela coloca uma parte no outro criadouro. e até em lugares próximos, mas ela divide a sua prole. Para quê? Para que ela tenha um maior sucesso no desenvolvimento dos seus filhotes. Se ela coloca tudo num só e você está atento, cuidando do seu criador e joga tudo fora, ela perdeu aquela desova, ela perdeu aquela prole. Então, ela se antecipa e acaba dividindo a sua prole por outros criadouros. Então, em relação aos hábitos do Aedes aegypti, a gente sabe que o Aedes, ele consegue voar em média de 100 a 300 metros de distância em relação ao local onde ele nasceu, ao local da eclosão dos ovos. Ou seja, num raio de um a três quarteirões. Então, quando a gente fala em prevenção, aí muita gente fala assim, mas eu faço tudo certo. Por que eu fiquei doente? Porque não basta você fazer tudo certo. É preciso que o seu vizinho faça tudo certo. É preciso que todos façam tudo certo. Porque ele tem essa capacidade de dispersão aqui. Por que ele voa? Ele voa para procurar a fonte de sangue e para procurar um lugar para colocar os seus ovos. Então, como o professor Jaime falou, o Aedes aegypti tem hábitos diurnos, só que hoje a gente já sabe que, eventualmente, ele pode se estender para algumas horas da noite, porque nós estamos ficando mais tempo expostos à luz. Cada vez mais estamos dormindo mais tarde, expostos à luz. Então, ela, que não é boba nem nada, ela já sabe que tem mais chances de encontrar um hospedeiro se ela se estender um pouquinho mais à frente. Então, quais são os locais de pouso preferenciais do Aedes aegypti? Então, a fêmea do Aedes aegypti, ela é uma fêmea extremamente oportunista. E ela é uma fêmea doméstica. Ela consegue conviver bem no domicílio das pessoas. Então, onde ela fica? Uma grande parte consegue ficar escondida perto das cortinas. Uma grande parte consegue ficar em cantos distantes, em vãos sombreados. E uma parte consegue ficar escondida embaixo da mesa. Então, a gente fica assim, mas eu estou limpando, eu já catei, não vi mosquito em lugar nenhum. Pode contar que tem um mosquito escondido em algum lugar ali. Embaixo da mesa, então, é um ambiente bom porque ela voa abaixo. Então, geralmente as pessoas são picadas nos pés e nas pernas, porque ela costuma ficar escondidinha aqui embaixo da mesa. Então, o Aedes é atraído pelo gás carbônico, que se concentra a mais ou menos meio metro do chão. Então, gás carbônico e ácido lático são os odores principais que a fêmea do Aedes aegypti consegue perceber. E por isso, ela é atraída pelas pessoas e a picada geralmente fica restrita às partes mais baixas. Hoje em dia não é mais muito critério. Eu já vi casos de gente que me conta que passou repelente no corpo todo, esqueceu de passar no rosto e estava com uma picada no nariz. Então, quando ela precisa se alimentar e precisa pôr os ovos dela, ela não escolhe muito. Hoje em dia se preconiza bastante o uso de substâncias repelentes, que são aquelas substâncias capazes de impedir que a fêmea do Aedes aegypti se aproxime das pessoas. Mas há que se ter cuidado no uso dessas substâncias. Por quê? Deve-se sempre usar repelentes que já tenham sido testados pela Anvisa, que já tenham algum tipo de comprovação científica sobre a sua eficácia. Além disso, esses repelentes devem ser usados naquele tempo regulamentar que o fabricante recomenda. O que varia? Sai muita reportagem falando assim, a gente vê que está dizendo que dura quatro horas, mas depois de duas horas ele já tem mosquito me picando. Porque as pessoas suam, porque a gente vive num lugar quente, as pessoas transpiram. Então, se você tem uma volatilização desse repelente, você tem que fazer a reaplicação num tempo menor. No entanto, ainda assim, se recomendam os repelentes que já foram testados e aprovados pela Anvisa. O que a gente tem hoje em dia de mitos que circulam por aí, de conhecimento que circula por aí, mas que não existe nenhuma comprovação científica até então. Então, o uso de cravo da Índia em qualquer tipo de solvente. Então, tem gente que bota cravo da Índia no álcool, tem gente que bota cravo da Índia na água, tem gente que borrifa, amassa o cravo da Índia, mistura com não sei o quê e borrifa. Então, não existe nenhuma eficiência comprovada em relação a isso. Uso de vitaminas. Durante muito tempo se falou sobre o uso de vitamina B12, injeção de vitamina B12. Isso, inclusive, é muito utilizado nas forças armadas, mas não existe nenhuma comprovação científica sobre o uso de vitamina B12. Borra de café, também já foi visto como sendo usado para evitar aproximação do Aedes aegypti. Álcool, dizem que as pessoas que bebem não são picadas pelo mosquito. Isso é desculpa para o pessoal beber. Estão usando o mosquito já como desculpa. Consumo de alho, além de formas milagrosas que circulam na internet, garantem a repelência do mosquito, mas, como eu falei, não tem nada comprovado ainda. Então, apesar da especulação econômica e o preço dos repelentes ter subido muito, ainda é a melhor estratégia como proteção. Então, criadores. Vamos falar um pouquinho sobre os criadores do Aedes aegypti. Como eu falei anteriormente, ele é um mosquito que tem uma associação muito forte com o homem, ele é endofílico, ele é doméstico, vive na casa e no pé de domicílio, e ele convive e coloca os seus ovos no mesmo ambiente que o homem habita. Ou seja, ele está dentro das nossas casas. Os maiores pontos, os maiores criadores, a gente encontra dentro das nossas casas. Ele não é um mosquito silvestre, ele não vive na mata. Ele já é um mosquito totalmente urbano. Então, essa história de que vai para o mato e não tem mosquito aqui, não existe mais. Os criadores preferenciais do Aedes aegypti são aqueles que contêm água limpa e parada. Água limpa e parada é diferente de água potável. Não necessariamente essa água limpa, é aquela água potável. Água limpa é aquela que tem pouca matéria orgânica, é aquela que tem pouco resíduo, que não tem registro de fezes, por exemplo, ou de detritos. No entanto, pode haver uma matéria orgânica no fundo, como folhas ou um pouco de terra. O que eu chamo a atenção aqui é que o criador do Aedes aegypti não é o valão, não é o esgoto. É uma água relativamente limpa. Voltando, não necessariamente potável, mas é uma água relativamente limpa. Então, eu trouxe aqui uma lista de possíveis criadores, alguns a gente conhece, alguns a gente nunca nem ouviu falar, nem imagina que existe ainda. Então, os pratinhos de planta são os criadores já bastante conhecidos, então o ideal é que a gente não use aquela água no pratinho, que a gente possa substituir por terra, ou ainda que a gente não use mesmo a água, que aquele pratinho, se possível, se ele estiver pendurado, que ele seja furado para permitir o escoamento da água, coisas do tipo. Calhas, elas precisam ser limpas, sem folhas e sujeiras, para evitar justamente o acúmulo da água. A caixa d'água, ela precisa ser completamente vedada, evitando a entrada e saída de mosquito. Então, pior que uma caixa d'água aberta, é uma caixa d'água mal fechada. Aquela frestinha, uma caixa d'água que tem uma rachadura assim, na ponta da caixa d'água, ah, mas é só uma fresta. Essa fresta é suficiente para a fêmea entrar e depositar os seus ovos. Então, a caixa d'água, ela precisa ser completamente vedada. Galões, tonéis, poços e quaisquer outros recipientes que sejam usados para acúmulo de água, eles também devem ser completamente vedados. Os pneus, como até o professor Jaime salientou, que já havia sido implicado como criador de Aedes aegypti, eles ainda são um problema. Se for completamente indispensável guardar esses pneus e garrafas, por exemplo, eles devem ser armazenados em lugar coberto, evitando o acúmulo de água. Garrafa sempre emborcada para baixo. Nunca garrafa com a boca para cima para evitar o acúmulo da água. Os ralos precisam ser limpos e a gente precisa colocar uma tela para evitar que as fêmeas coloquem os seus ovos ali. Então, ralo é uma coisa que ninguém dá muita importância. Toda vez que eu falo desse criador, muita gente se espanta que ralo é criador de mosquito. Então, o ideal é que, entre o ralo e aquele recipiente de água, coloque-se uma telinha de tule, mesmo, simples, só para evitar que a fêmea consiga passar por esses buraquinhos do ralo aqui e consiga depositar os seus ovos ali. Então, plantas como bambus, bananeiras, bromélias, quaisquer plantas que possam ser capazes de acumular água, elas também devem ser vistoriadas. Não precisa se desfazer da bromélia, mas vistoria sempre para evitar que aquele acúmulo de água possa vir a ser criador de larva de egipte ali. Baldes, assim como as garrafas, sempre viradas com a boca para baixo. Bandejas de ar-condicionado devem ser sempre limpas e impedir o acúmulo de água. Mais uma vez, um furozinho para evitar que a água fique acumulada ali já é eficiente. Bandejas de geladeira. Tem muita gente que nem sabe que existe bandeja na geladeira. A gente, semana passada, fez uma ação em Maricá e aí a gente tinha uma geladeira com uma bandeja e muita gente era assim, ah, mas essa geladeira é velha. E quando eu olhava para a cara da geladeira, era uma geladeira moderna, que tem uma bandeja de plástico. E essa água, então, é excelente porque ainda por cima é água quentinha. E como eu já falei para vocês, o mosquito gosta de temperatura alta. Então, essas bandejas, elas precisam ser limpas. vasos sanitários fora de uso devem ser sempre mantidos fechados e verificados sempre. Piscinas e fontes devem ser limpas e tratadas com o auxílio de produtos químicos específicos e na concentração correta. E lonas que sejam usadas para cobrir qualquer objeto, elas precisam ser bem esticadas, porque se a lona faz aquela barriga, ela é capaz de acumular água ali e virar um possível criador. Então, quando a gente tem, quando a gente vê um criadouro, o que a gente precisa fazer? Se possível, eliminar esse criadouro. Então, esse criadouro, se ele é indispensável, que ele seja eliminado. Caso ele não possa ser eliminado, ele tem que ser vedado, no caso, por exemplo, de reservatórios de água, como eu falei anteriormente. Então, aqui, a caixa d'água está fechada, mas olha essa fresta aqui. Isso é fatal. A fêmea vai entrar por aqui e vai colocar os seus ovos. e eles têm que ser limpos e tratados. Então, por exemplo, isso aqui é um potezinho para colocar ração de cachorro. E esse vãozinho que tem aqui, que é capaz de acumular água, que a gente, às vezes, até coloca mesmo para evitar que as formigas entrem e comam a comida do bicho, essa água que fica aqui, ela é um potencial criador para o Aedes aegypti. Então, evitar e deixar tudo muito bem limpo. E quando a gente fala em limpar, a gente não pode pegar o criador, ou no caso, por exemplo, do vaso de planta, no caso do pote da comida de cachorro, e simplesmente virar e achar que resolveu o problema. Se isso precisa ficar de boca para cima, a limpeza tem que ser feita com uma esponja e tem que ser feito um esfregaço realmente no material. Vocês lembram que eu falei para vocês que os ovos têm adesivo. Então, só virar, o ovo vai continuar grudado ali. Então, aquilo precisa realmente ser limpo com uma esponja, com sabão, para você ter certeza de que os ovos foram, de fato, eliminados. Só verter, só jogar água fora, não é suficiente. Então, aqui são fotos de criadores que já foram encontrados. A bandeja do ar-condicionado, que tem água acumulada aqui. A tal da bandeja de geladeira, que fica aqui atrás. Essa estrutura aqui, que fica com água acumulada em algumas partes. A lona, como eu falei para vocês, lona sempre esticada, porque se a lona não se estica, ela é capaz de fazer essa barriga e o mosquito deposita os seus ovos ali e as calhas. Então, como eu falei para vocês, os reservatórios de água potável, eles também podem servir de criadores. A fêmea não precisa que a água seja potável, mas se ela encontra uma água potável, ela fica ali também. Então, muito cuidado, porque você pode, inclusive, ingerir, sem querer, larvas de Aedes aegypti, se você deixa um criador ali e ele não está devidamente protegido. As larvas, essas larvas que eu mostrei para vocês nos vídeos, são larvas de último estádio já. Então, já são larvas grandes, mas assim que elas saem dos ovos, elas são minúsculas. Muitas vezes a gente trabalha, tem dificuldade de enxergar as larvas. A gente tem que fazer um contraste, que elas são branquinhas, a gente tem que fazer um contraste no fundo escuro para poder enxergá-las. Então, elas são muito pequenas. Então, vou falar um pouquinho sobre a diferença entre Aedes e Culex. Culex é o nosso famoso permilongo e o Aedes é esse... é o nosso artista. Então, o Culex Kinkifaceatus é o chamado permilongo, ele é um mosquito cosmopolita ele tem associação também muito clara com o homem, ele tem hábitos noturnos, então, aquele mosquito que perturba de noite, que faz... é o pernilongo. A diferença, uma das principais diferenças, é que ele... os criadores do Culex são em águas sujas. Então, os valões, os grandes esgotos, as águas sujas, são criadores de Culex. O Aedes aegypti, ele é um mosquito mais escuro, que o Culex. Ele tem essa característica no corpo de ter essas manchas brancas, ele é rajado, então, ele tem uma série de escamas prateadas ao longo do corpo. Ele é um mosquito exótico, porque ele tem origem africana, ele é cosmopolita, tem associação muito estreita com o homem, tem os hábitos diurnos, e o criadouro deles é em água limpa, como eu falei anteriormente. Então, aqui são exemplos de criadouros de Culex. Então, esse valão cheio de dejetos aqui, áreas com muito lixo, isso aqui que parece ser caixa de esgoto. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente precisa limpar os criadouros, e aí a gente se depara muitas vezes com um criadouro muito sujo. Ah, isso não é criadouro de egipte, mas é criadouro de pernilongo. E eles também transmitem uma série de patógenos. Então, se a gente tem a oportunidade de cuidar dos criadouros, de fazer alguma ação mais efetiva, a gente não pode se preocupar se é um criadouro de EDS, se é um criadouro de Culex. A gente tem que prevenir e manter a limpeza na medida do possível. Se a gente não pode limpar propriamente, que a gente tem que chamar quem seja responsável pela limpeza. E a relação mosquito-vírus. Então, para que eu ter essa transmissão das arboviroses, é preciso um ciclo que dura um tempo relativamente longo. Então, começa com a fêmea depositando seus ovos. Então, como eu falei anteriormente, esses ovos são claros, eles vão escurecendo ao longo de poucas horas. depois de aproximadamente 65, 67 horas, dependendo da temperatura, esses ovos, eles vão dar origem às larvas, que se diferenciam em quatro estádios, onde a diferença entre elas é basicamente de tamanho. Então, é na fase larvar que o mosquito, que a larva, é nessa fase que há a maior acúmulo de alimento. Então, ela come bastante nessa fase. Ao final do quarto estádio larvar, elas vão virar as pulpas, que vão sofrer metamorfose, dar origem aos mosquitos machos ou fêmeas. Que vão se encontrar na natureza, vão acasalar. E a fêmea, depois de inseminada, ela tem duas buscas na vida. O sangue, para amadurecer os seus ovos, e o criadouro, para depositar os seus ovos. E ela vai buscar o sangue para amadurecer os seus ovos no homem. Então, ela vem, se alimenta do sangue, e ela reinicia o processo. Se ela se alimenta de uma pessoa que já esteja previamente infectada com algum vírus, ela passa a ser transmissora daquele vírus. Imediatamente? Não. Então, aqui esse quadro, mostra como é que o mosquito começa a transmitir dengue. E eu vou focar em dengue aqui, porque os estudos para a zika e para a chikungunya ainda estão em andamento. A gente ainda não tem, a comunidade científica ainda não tem nenhum dado concreto sobre o tempo aproximado de transmissão desses patógenos. Mas para dengue, isso já está muito bem estabelecido. Então, eu trouxe aqui os dados que a gente tem para dengue. Então, reforçando. Em até dez dias, o ovo passa adulto. E a cada três, quatro dias, a fêmea vai precisar se alimentar de sangue para fazer a postura dos ovos. Então, isso vai acontecendo ao longo dos seus dias. Digamos que na primeira vez que ela vai se alimentar de sangue, ela tenha picado uma pessoa que esteja infectada com o vírus dengue. E aí, essa pessoa está na fase de viremia, ela está com sintoma, ou seja, a carga viral está muito alta ali e a fêmea se alimenta desse sangue contaminado. Uma vez que a fêmea se alimenta, é necessário que esse vírus se replique dentro das células do mosquito. E para que isso aconteça, para que o vírus, após a alimentação, passe por todo o aparelho digestivo, saia do aparelho digestivo e vá para a glândula salivar, que é quando ela vai ser depositada, lembra que eu falei para vocês que para a fêmea picar a pessoa, ela tem na saliva substâncias específicas. Então, a transmissão acontece quando ela vai picar uma pessoa e ela deposita a saliva, justamente para anestesiar, para fazer ação anticoagulante, e aí nessa saliva vai estar cheio de vírus. Para que isso aconteça, são necessários de dez a doze dias. Ou seja, quem pica as pessoas são fêmeas aparentemente velhas. Perdão, quem transmite a doença para as pessoas são fêmeas aparentemente velhas. Porque no início, logo que ela começa a se alimentar, mesmo que ela tenha no seu primeiro repasto se alimentada de uma pessoa infectada com sangue, ela só vai ser capaz de transmitir depois de dez, doze dias. Mas uma vez que o vírus está dentro dela, não sai mais. Então, toda vez que ela se alimentar de alguém, ela vai transmitir esse vírus. Então, depois desse período de incubação intrínseca, a cada vez que ela se alimentar, ou seja, a cada três, quatro dias que ela for se alimentar de alguém, ela vai transmitir esse vírus para as pessoas. Então, a gente diz que nos primeiros doze dias após o início da alimentação, o mosquito está infectado, mas ele não está infectivo. Ou seja, ele ainda não tem a capacidade de transmitir aquele vírus, embora ele já o tenha. E aí, depois desse período de incubação, ele passa a ser um mosquito infectivo e assim ele vai até ao longo da vida. A gente acredita que para a zika e para a cikungunya, a dinâmica seja mais ou menos essa, mas ainda precisam as comprovações da academia para a gente ter essa certeza. Então, a melhor estratégia é a gente impedir que os ovos se desenvolvam. Por quê? Você quer fazer pergunta? Transmite, se transmite. A fêmea é capaz de transmitir o vírus para a prole em uma taxa de aproximadamente 20% para a dengue. Para a zika e kikungunya a gente não sabe ainda, mas para a dengue é cerca de 20%. Ou seja, 20% desses ovos já vão ter o vírus. Então, ela nem precisa se alimentar, já nasceu com ele. Então, como eu estava falando, a melhor estratégia é a gente impedir que os ovos se desenvolvam. Por quê? Porque os mosquitos adultos são alados. É muito mais difícil da gente capturar. Ou a gente fica com a raquete, dando raquetada por aí, ou a gente bota armadilha, mas vocês vão te convir que é muito mais difícil. A ideia, então, é que a gente consiga fazer a prevenção antes que os ovos se desenvolvam. Por quê? Então, cientificamente, como é que a gente justifica isso? O ciclo de ovo adulto leva de 7 a 10 dias. Se a gente para 10 minutos por semana para verificar os criadores, a gente impede que esses ovos cheguem ao seu desenvolvimento final. Se eu estabeleço assim, segunda-feira já é um dia meio triste para todo mundo. Se eu estabeleço que segunda-feira vai ser triste para o mosquito também, e que todo dia, toda segunda-feira, eu vou olhar todos os possíveis criadores que eu tenho na minha casa. A chance de você ter mosquito ali é praticamente nula. Porque uma vez por semana você vai estar fazendo a verificação. Digamos que algum criadorzinho tenha deixado passar. É de 7 a 10 dias. Qual é o risco de, na semana que vem, mesmo que você tenha deixado passar ele, aquele ovo ainda não tenha se desenvolvido, aquela larva ainda não tenha se desenvolvido. Você pode achar uma outra forma dele, por exemplo. Se achar uma pulpa, a pulpa é escura, é relativamente fácil de enxergar. As larvas em tamanho maior, no seu último estádio, são relativamente fáceis de enxergar. Então, se a gente para uma vez por semana para olhar os criadores e fazer a verificação, a gente vai ter uma grande parcela na eliminação desse vetor. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de agradecer a Casa de Oswaldo Cruz, a doutora Denise Valle, do Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus do IOC, que foi, cedeu grande parte dessas imagens. Ao C.G.O.R. do IOC, com quem a gente tem feito uma parceria muito grande de divulgação e de disseminação de informação, porque eu acredito que esse ainda seja o melhor caminho, é informar, é divulgar conhecimento. E a todos os pesquisadores dedicados ao estudo do vetor e das arboviroses, porque se não fosse um estudo conjunto, integrado e muito efetivo, a gente não teria tanta informação assim para poder fazer divulgação sobre o mosquito. Então, é isso. Obrigada. 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 Obrigada.